Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal São os perfumes que eu tenho na minha coleção, que eu considero perfumes coringas Perfumes que entram em site em qualquer ocasião Que dá pra te usar no inverno, no verão, na primavera, no outono Onde tu quiser, de manhã, de tarde, de noite, como tu quiser Não considero perfumes pra balada, tá, gente? Eu acho que perfumes pra balada são perfumes mais marcantes, mais doces Lógico, depende do gosto de quem vai usar, né? Perfume ateu, tu usa onde tu quiser Obviamente, até já tem um vídeo aqui no canal de perfumes baladeiros Quem quiser dar uma olhadinha aí no canal, procura aí, que vocês vão achar E eu trouxe aqui os perfumes que eu acho que vão muito nessa vibe São fragrâncias, né, mais leves, mais limpas, mais frescas Até algumas... Fiquei rouca, gente Enfim, não leves no sentido de projeção e fixação Mas leves no sentido de olfato mesmo A fragrância ser mais aconchegante E eu vou começar aqui e mostrar pra vocês quais são essas fragrâncias Vou começar por essa aqui, que é um recém-chegado aqui na minha coleção Acho que quem acompanha o canal já vai saber de qual que eu vou falar É um perfume unissex de um boticário Que é um insensatez É um perfume que fica maravilhoso, tanto pra homens quanto pra mulheres É um perfume delicioso, gente Extremamente elegante, eu acho ele Ele tem uma pegada frutada que deixa ele levemente adocicado Mas é um adocicado sutil, não é um perfume doce Ele é um perfume mais pro cítrico, pro fresco Gente, ele é delicioso Ele é extremamente limpo É aquele floral limpo, sabe? Que tu deixa aquele rastro gostoso Sabe? Não digo de pessoa limpa, de banho tomado Não acho que ele é esse tipo de perfume Aquela de pessoa elegante, sabe? De pessoa limpa, elegante Não sei se vocês conseguem, como eu Sentir a diferença entre um e o outro Mas... Enfim, gente Eu não consigo me expressar Né? A pessoa não sabe se expressar Que é uma loucura Mas, enfim Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem esse perfume Porque ele é um perfume já bem antigo aí De oboticário É um perfume com fixação e projeção moderadas Mas ele é incrivelmente gostoso, gente Incrivelmente gostoso Me traz uma lembrança olfativa E... Ele é maravilhoso Eu não sei porque eu não tinha ele antes, gente E fica perfeito Tanto pra homens quanto mulheres Outro que eu tenho aqui também Acho que dá tanto pra homens quanto pra mulheres Esse aqui é da Tia Rê Gente, Tia Perfumes, o meu de bolsa Está acabando E eu estou ficando com palpitação É esse aqui que é um inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane, tá, gente? Eu não conheço Flor de Cerejeira Dizem que é um perfume que fixa muito pouco Projeta muito pouco Não posso me queixar dessa joinha aqui É um perfume extremamente limpo Vai muito na vibe mesmo da Flor de Cerejeira Mas bem diferente do Cerejeira em Flor Que logo vai estar aqui nessa seleção Enfim Ele tem uma pegada levemente amadeirada Ele tem uma pegada muito limpa e muito fresca, gente Que eu acho que tanto se adapta pra homens quanto pra mulheres E ele é muito gostoso E por ser um perfume cítrico eu fiquei meio impressionada com a fixação dele na minha pele Porque geralmente os perfumes cítricos tendem a fixar menos Porque as lotas deles são mais voláteis Eles evaporam mais rápido Mas ele é incrível, gente Fixo aí na faixa de 6 horas na minha pele É um perfume delicioso Super coringa, super coringa e super elegante, gente Mas muito fresco e muito limpo ao mesmo tempo Ele tem uma pegada amadeirada também, bem leve Mas que deixa ele muito bom Falando, né, já que eu já falei Já dei a deixa aí pra vocês, né Vou falar do Florata Cerejeira em Flor Que é um que eu tenho recentemente também na minha coleção Eu não era muito adepta de florais, como vocês sabem Eu era a louca dos gourmands, ainda sou, na verdade Mas estou deixando eles mais pros dias amenos e frios E esse é um perfume diferente do Cerejeira em Flor da L'Occitane O... a louca, né Cerejeira em Flor é esse Aquele é Flor de Cerejeira, Juliana Pelo amor de Deus, gente Não confunde, não confunde a minha cabeça É muito cerejeira, tá Mas o Florata é diferente do... da L'Occitane Ou do inspirado no... Flor de Cerejeira da L'Occitane Ele já tem uma pegada um pouco mais floral Um pouco mais verde Levemente verde, na minha opinião e na minha pele, né Logicamente E eu acho ele bem feminino Bem mais feminino Aquele é mais unissex, que a gente diz Eu acho... esse aqui eu já acho mais feminino Mas ele também é um floral extremamente gostoso Extremamente limpo Muito delicioso, gente Eu acho que quem entra em sai de qualquer ocasião Pra qualquer estação, pra qualquer ambiente Eu acho ele perfeito Eles já foram reformulados Não conhecia a versão antiga Mas eu acho que ele não é aguinha de chuchu, não Não sei como, né Se comportava antes Lógico que quem gostava da versão anterior Geralmente tem a tendência a se decepcionar Mas pra mim ele tá incrível E fixa e projeta super bem na minha pele Projeção e fixa são moderadas, tá, gente Falando de o Boticário Já que eu estou falando Vou terminar, né Com o último aqui do Boticário Vou falar do Glamour, gente Que é um dos meus favoritos de o Boticário Acho que quem acompanha o canal também sabe disso É um perfume incrivelmente elegante Completamente diferente de todos os outros Que eu vou mostrar aqui Muito feminino O almíscar que ele tem nas notas Deixa ele completamente especial Eu sinto muito essa nota de almíscar Eu acho, inclusive, que ele tem sândalo Nas notas eu não sei Mas eu sinto esse quezinho de sândalo aqui Não sei se ele realmente tem Ou pode ser coisa da minha cabeça Mas ele é incrivelmente delicioso, gente Delicioso Eu acho que é unanimidade Nas pessoas que conhecem esse perfume Que amam esse perfume E eu me arrependo de não ter conhecido ele antes Porque ele é incrível, gente Incrível E não tem nenhum outro perfume que me lembre ele Não Ele é o único, gente Pode ser um perfume meio batido Que muita gente já usou E coisas do tipo Mas pra mim ele é perfeito E entra e sai de qualquer ocasião, né Da Natura, gente Um que entra e sai de qualquer ocasião Que infelizmente foi descontinuado Mas que geralmente a Natura Tende a voltar aí Em algumas épocas especiais Com alguns perfumes Então a gente reza Pra que ele volte também É um perfume delicado É um perfume com uma fragrância delicada É um perfume sutil Um perfume floral Levemente adocicado também É um perfume que já fez assinatura de muita gente Não é o Biografia de assinatura, gente Já foi assinatura de muita gente É o Biografia Desperte Esse perfume é delicioso, gente Ele é mais sutil a fragrância Ele não tem uma grande projeção A fixação dele é boa Mas ele é delicioso, gente Entra e sai de qualquer ocasião É aquele cheirinho que dá vontade de abraçar, sabe É muito gostoso E entra e sai de qualquer ocasião Com toda certeza Continuando na Natura Eu vou falar de um que eu tenho aqui Que eu gosto demais Amo demais Que é um dos Lunas Esse é o Luna Rosé Acho que ele entra e sai de qualquer ocasião, gente Ele tem uma pegada fresca Ele é um chipre, né, gente Mas ele tem um quê? De frescor, eu sinto nele Na projeção dele Que ele projeta muito na minha pele E ele tem uma sutileza, assim Muito sutil, um toque vintage Na minha percepção Na minha percepção Ele me lembra muito Contratipos que eu tenho Do Coco Mademoiselle Já, assim, já me disseram Que, na verdade O que lembra o Coco Mademoiselle E o Luna tradicional Ele lembra o Chance Eu tenho um contratipo do Chance também Mas ele não me lembra o contratipo Me lembra os contratipos Tanto o da Tera Quanto o da Tipos do Coco Tá Isso são os contratipos E a minha percepção Não conheço, infelizmente, os originais Tenho esperança de um dia conhecer Mas pra mim ele lembra o Coco Só que com essa pegada mais fresca Ele projeta mais Ele é mais Nessa pegada, assim, tipo Não que ele seja invasivo Não Nenhum dos perfumes que tem aqui são invasivos Não Mas ele tem um frescor a mais Na projeção dele, sabe Uma aura mais fresca E ele é delicioso Delicioso, gente É um perfume chipre, né, gente E os chipres por si só Já são super elegantes E por último Mas não menos importante Sei que ele aparece Em praticamente todos os vídeos Mas eu não poderia deixar ele De fora desse vídeo Porque É o melhor floral Que eu já senti na minha vida Eu acho que é a unanimidade Entre as meninas aqui do YouTube E amigas minhas Que eu conheço Que já sentiram esse perfume Porque é o Doce Jardim de Ana Da Tia Rê O site Da Tia Rê Coisa do tipo O WhatsApp dela Pra contato Tá aqui no box de informações Assim como os links Do espaço da Ana Paula Que é a nossa consultora Natura E a Avon Também estão aqui embaixo Junto com os cupons de desconto Pra vocês terem desconto Tá bom, gente? Todas as informações Estão sempre aqui no box De informações pra vocês, gente O Doce Jardim de Ana Gente É o melhor floral Que eu já vi na vida Já recebi comentários Do tipo Ju, lembra algum? Parece com algum? Então, gente Ele pode ir na mesma tendência olfativa Vai na mesma vibe Mas ele não lembra E não se parece Com nenhum que eu conheça Tá, gente? Ele vai na vibe Naquele caminho olfativo Do Ana Furtado Por exemplo Do próprio biografia Pessoa gaguejando, né? Do próprio biografia Eita! Biografia desperte Mas não lembra Nenhum e nem outro Ele tem uma projeção deliciosa Aquele perfume Que dá vontade de abraçar Mas ele projeta mais Do que o Biografia desperte Por exemplo Ele é mais forte É uma fixação incrível Gente Umas oito horas Quase na minha pele Gente Eu não tenho explicação Pra esse perfume Só experimentando Pra vocês saberem Tenho certeza Que o ingrediente Que a gente tem aqui dentro Deve ser muito especial Porque A história desse perfume Também é muito linda Foi inspirada na avó Da Renata E é um perfume delicioso Ele é aquele perfume floral Não é aquele perfume floral seco Aquele perfume floral Comunzinho Aquele perfume floral Não Ele é um perfume floral Com toque sutil Adocicado Com toque Bem sutil Também de Atalcado Mas é muito sutil Esse atalcado Na minha pele Quase não percebo ele Mas gente Ele é perfeito demais Pra quem gosta De perfumes florais Gente Eu acho que Necessita conhecer esse perfume Eu tinha muito medo De não gostar De não ser da minha vibe Tanto que Quando eu comprei A primeira vez Eu comprei O de bolsa De 30ml E Acabei comprando o frascão Porque eu tava com dó De usar o meu de 30ml Gente Porque sem dúvida nenhuma Ele foi o melhor floral Nessa vibe De perfumes mais delicados Quem entrou em site Qualquer ocasião O melhor floral Que eu já senti Na minha vida toda E sim Babo ovo pra ele Gente Eu não tô fazendo propaganda Da marca Eu faço Faço porque Realmente ele é O melhor floral Da minha vida Fosse de outra marca Fosse do que fosse Ele estaria aqui Porque Eu nunca senti Nenhum floral Com esse cheiro Gente E é incrível Amo demais Acho que a maioria Das pessoas que conhecem Também amam É um perfume Muito fácil De agradar Gente E ele é incrível Incrivelmente Dessa pegada De perfumes mais Delicados De princesa Esse é um perfume Que entra e sai De qualquer outra ocasião Muito fácil De agradar A gente Não tem contraindicação Diferente daqueles florais Mais marcantes Do estilo do Lili Entre outros Assim né gente Que aí já são É outra vibe de perfume Não entra Enfim gente Essas são as minhas escolhas Como eu tava falando O vídeo me cortou Aqui E eu espero que vocês Tenham gostado Me contem aí Quais são os perfumes Que vocês têm Na coleção de vocês Que vocês acham Que entra no site Qualquer ocasião Se faltou algum Aí peço perdão Me contem aqui E esses são os que eu escolhi Que eu acho Que são perfeitos Pra todos os momentos Gente Que não incomodam ninguém Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa um joinha No vídeo pra mim Tá chegando agora E caiu de paraquedas Aqui no canal Gostou do conteúdo Se identificou Já se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Pra ficar ligadinho Nos próximos Tá bom E é isso amores Um beijão pra vocês Gente Fiquem com Deus Até o próximo Tchau tchau